Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí, Amy, tá animada com o programa? Agora, ô Amy, tu faz programa? Ah, agora eu posso falar pra todo mundo que me pergunta que eu faço programa, podem procurar lá, Prosa Guiada, é o nome do programa. Legal, legal. E já tem um episódio lá, hein? Já tem um episódio. Você que está assistindo agora esse episódio, termine de assistir esse episódio, por favor. E depois vá assistir o episódio do Prosa Guiada. Já upamos ele, já? Já, tá na descrição, o primeiro link é isso. Foi com quem, Amy? Foi com a Pocahontas e o Galego, um casal de amigos muito queridos, que ele tem um relacionamento bem interessante, um relacionamento liberal. Entendi, tipo o da... Da... Maru. Maru. Isso, exatamente. Eu não sei se o fio é liberal deles, porque eu nunca conversei muito com ele. Parece bastante. O deles é... Tipo, o cara pode pegar a mina dele, é isso. Mas eu nunca vi a... Ah, pode. Mas todo mundo junto. Mas ela não grava. Eles todo mundo juntos. Não, eu não sei se eles não graham. Acho que grava no OnlyFans dele, viu? Foi o que disseram. É, acho que era no OnlyFans. Ah, eu queria ver a Maru com outro. Hum, vou lá se não. Que viagem. Que viagem. Bom, e foi legal o papo? Foi bem legal, bem bacana. E eu fiquei sabendo que no final rolou até um beijo triplo lá. Rolou, rolou um beijo triplo. Eu fiquei um pouco tímida, porque eu não sabia, né? O teor que podia ser beijo triplo, assim, se podia ter língua, né? Por via das dúvidas, foi mais um selinho, assim, mas foi... Entendi. Entendi, mas eu acho que pode, né? Não sei, pessoal do pornô, tem que se cuidar, né? Daqui a pouco a gente tá fazendo cena em cima da mesa e tem que... Já pensou? Calma, imagina que essa mesa aqui é das mãos, hein? Pra fazer uma sininha, hein? Já pensou? Já gravaram o pé aqui... Já gravaram o sol, né? Não, não era de pezinho, não, viu? Não era de pezinho, não tinha outra coisa. Era um pouco mais acima o negócio. A moça pegou... Sério mesmo? Pegou um negocinho de borracha, botou aqui e ficou... Gente, eu posso? Pode. Posso ir aqui e vir gravar um? Claro, por que não? Pode. Ah, já gostei. Só me dá 20% de comissão? Pô, Matheus, lembra que a gente te falou que a gente pretende colocar na nossa plataforma lá também um lance parecido com o OnlyFans pra criadores e tal? Aí a gente pode começar. Porra, a gente no total pode fazer uma parada assim no sentido de promover a plataforma. Como que o OnlyFans cobra de posto de comissão? Você faz? Tá no OnlyFans? Tô, tô, mas eu não sei. Como que é o seu OnlyFans? Sabe que eu não sei quanto que é a porcentagem que o OnlyFans fica? Quando começa a ganhar muito dinheiro é isso, né? É foda. Nem percebe, né? Nem vê a situação. Porra, o OnlyFans... É bom, é bom. Tá rendendo. O OnlyFans deve ser algo que salva nessa época. Nossa, muito e especialmente eu que, né, dezembro do ano passado eu coloquei silicone e aí eu tive que ficar um bom tempo. Agora que eu comecei e que eu voltei a gravar. Então, até então, eu tava postando conteúdos que eu já tinha guardados e foi fluindo. Os ganhos continuaram aí. Entendi. Mas tu posta pra caralho? Como é que funciona lá? Ah, o ideal é postar todo dia, pelo menos uma postagem, né? Tem que postar caralho lá, né? É, caralho também é bem-vindo. Caralho é bem-vindo. É todo dia, então? Todo dia você bola um novo, nova transa, nova... Como que é? O que que são os conteúdos que você põe lá? Olha, a gente inicia o nosso dia já pensando, né, o que que eu posso gravar. Então, geralmente a gente aproveita, toma banho, aí já faz um depois do banho, ou vai na academia, que nem com a Poca que tava lá no Prosa Guiada hoje, eu passei o final de semana com eles. Aí a gente já foi na academia juntas, já fez uma gracinha lá. Na academia? Na academia. E caralho. Tinha uma tiazinha que tava atrapalhando lá o nosso rolê, mas ela foi super discreta, ela ficou na dela. Que a gente tava numa sala separada, ela tava fazendo agachamentos, né, aquele exercício para os glúteos e tal. E a gente queria, né, baixar o top, fazer umas coisas assim, baixar a bermuda, mas a tiazinha tava lá. E aí não rolou muita ousadia, assim. Então não foi combinado com a academia o negócio. Vocês foram na cara e na coragem. Na coragem. Loucura, né, isso aí. Isso é um negócio da hora até dos OnlyFans, assim, porque ele coloca o ator ou atriz na... Criador. Criador. Então, exatamente. Ela deixa de ser ator e atriz. Pode ser ou não, né? Pode ser ou não, é. E aí ela passa a ser o diretor da parada. E eu acho que por ser muito amador e casual e uma coisa assim, que não é uma super equipe de produção, iluminação e tal, eu acho que tem uma liberdade poética mesmo de imaginar fantasias e tal, que normalmente dentro do cenário pornô tradicional não tinha espaço. É, a galera gosta muito dessa coisa do amador, de perceber que é você mesma que tá gravando ali com o celular e tal, é impressionante. Ele tem uma pira, assim, nessa coisa. A imagem até pode anotar grandes coisas, assim. É melhor que não esteja. Acho que é mais intimista, é como se ele estivesse fazendo uma chamada de vídeo contigo. Quando eu clico num pornô e é totalmente iluminadão, assim, perfeito, já me brocha na hora. Ah, é? Você assiste pornô, mano? E normalmente é ruim o pornô também, tá ligado? Mas você assiste pornô? Assisto. Eu acho que isso não é segredo pra ninguém aqui nesse Fulano Flor. Eu gosto de pornô, de desenho e tudo, cara. Sério? Já assistia o Zentai? Não vou falar que gosto e tal, pra porra, não parecer um pervertido máximo. E qual o seu estilo preferido? O que você... Tá, mas você procura algo específico, assim? Eu gosto das coisas do amador. Eu gosto bastante de... Mas tipo, sei lá, sexo anal, podolatria, essas coisas assim. Então, não. Não, sexo anal, eu gosto de ver e tal. Ok, eu não tenho essa, porque tem os caras que tem fixação, né? Eu não tenho, pra ser sincero, eu não tenho. Então, o que você gosta? É, pra mim, é um amador e tal. Eu gosto de certos tipos específicos de pessoas, né? Ah, é? Conta aí qual o seu tipo físico favorito. Pô, vai que vocês vão me zoar se eu contar. Por quê? Ah, porque é meio cringe. Eu gosto de ir de asiáticas, por exemplo. Ah, é? O que tem de cringe? Sei lá, é um pouco cringe, não é não? Não. Não, eu gosto de pornô asiar, eu gosto, sei lá, pra mim. Mas, ô, não é um amador masiar, por isso que eu não queria falar, tá ligado? Pô, mas japonês... Mas não tem a ver, né? Isso eu acho até bacana falar, porque as mulheres têm uma insegurança, assim, né? Quando descobrem que o seu parceiro olha pornô e tal. Ah, mas por que ele olha uma mulher que não tem nada a ver comigo? Gente, é fantasia, é fetiche, é pira da mente da gente. Não entra nesse rolê, não entra nesse rolê errado aí. Deixa ele lá bater a panhetinha pro fetiche dele. E com você é algo totalmente diferente, é uma coisa que ele só tem com você e... Pois é.